Gilson, ah não é Gilson Glória a Deus Você está feliz? Liga glória a Deus Saúde a todos Com a paz do Senhor Louvamos a Deus por estarmos Aqui esta noite Agora Eu vou te dar o reto depois É o reto É um prazer Uma honra muito grande Pastor Gilson, meu carinho Obrigado pelo privilégio que eu trazei Minha família Estou muito feliz, muito obrigado Aos obreiros Pedroso, Deus abençoe É um prazer Te rever, Ronaldo Louvado a Deus, eu estou ali com o pastor Apinaldo Um amigo particular Foi meu dirigente de mocidade Uma época Louvado a Deus Pedroso, ela é Manelma Hashtag Pelo junto Mulher de Deus Deus abençoe Dálio Cara, um prazer muito grande estar com você aqui Viu, Dálio? Deus abençoe a tua vida Dálio é um Congrega lá conosco Lá com o pastor Carlos Eduardo E é um produtor Você não gosta de falar Como é que ele chama? Quando filma? Filmaker É, vai Ah, Deus Elton Deus abençoe Prazer em mim Evander Meu amor Deus abençoe Pedro Deus abençoe Esse senhor estava indo cantar ali em Guarabirim Lá em casa bate umas lutas às vezes Sabia? Bate lutas na porta da tua casa também E lá em casa não é diferente A gente vai ao médico pegar o resultado de um exame Esse exame que as mulheres fazem Um prejuízo E o médico me chamou Eu fui junto E ele disse pra nós Olha A doutora da Giflange disse Pelo resultado do exame Você tem que sair daqui E o médico Arrasto Guérifer Aqui as pessoas conhecem o hospital do Arrasto Guérifer E ele disse Cuida das doenças oncológicas E ela disse Eu falei Não, eu posso ir em casa Não, não Saia daqui E vá direto para o Arrasto Guérifer Chegamos lá O doutor guerreiro estava nos esperando E ele olhou pra Giflange Olha Pelo resultado dos exames A sua mulher está com câncer no colo do útero Mas por prática Mudou de clínica Mudou de hospital Poderia fazer todos os exames E o resultado demora um mês Pra ficar todos prontos Esse mês eu fiquei muito triste Desespero bateu Eu não conseguia dormir direito E eu tinha um trabalho Durante esse dia No domingo lá em Guaramirim E eu ia pegar o resultado dos exames da Giflange Na quarta-feira E eu fui pra Guaramirim Eu não queria ir Eu falei Amor, eu não vou Eu tenho condições de ir Sabe quando Você não consegue Não quer ver ninguém Você quer se trancar no quarto E orar Falar com Jesus E pedir Socorro Refigério Alento pra ele E eu disse Amor, eu não quero ir Ela olhou pra mim E falou Vai Vai Porque enquanto você está Adorando lá Não está cuidando de mim Aqui Fica tranquilo E outra coisa Não conta pra ninguém Como eu que mando lá em casa Eu não contei pra ninguém Eu cheguei No hotel Era um nove da manhã E eu disse pra Pastor Rubens Pastor Rubens Então vem me buscar Pra tomar café Pra almoçar Né E aquele domingo Eu orei O dia todo Porque eu sou muito crente Não Porque eu estava desesperado E eu aprendi Nelma Irmã dela Na casa Irmã Elisabeth Quando nós Do grupo Eu estava aí Ensaiávamos lá Ela dizia pra nós Quando você Chega um problema Que ninguém pode Resolver Conta pra Jesus Porque ele resolve Pra você Que eu fiz isso Aquele domingo Eu estava sozinho No hotel Quando eu cansava De joelho Eu deitava Orando Quando eu cansava Deitava Eu levantava E eu olhando Eu me lembro Que aquele dia Eu tomei banho E fui pra igreja Orando Eu não estive aí E eu fui até a igreja Eu cheguei na igreja Eu cantei E depois do meu primeiro louvor Deus tocou A missionária A irmã Marlin E a esposa Do pastor Rubens Ela colocou O meu peito E falou Filho Eu sei que você Não queria estar aqui Teu coração está Despedaçado Mas eu sou Deus que te digo Enquanto você Está me adorando Aqui Eu estou Esperando milagre Eu tenho motivos Adorando Eu tenho que adorar Aqui essa noite Olha Você tem motivo Para adorar Hoje Tem motivo E mesmo Sem motivo Você deve adorar Porque adorar Deus É assim O que ele faz Na circunstância Samuel Mas meu filho Está na droga Adore que ele vai Te dar a vitória Samuel Eu vou chegar em casa Meu marido Vai estar com a cara Fechada Mas amore A Deus Aqui Deus Quebra Coração Deus A quebrada Deus Muda Olha Nossa Eu cheguei em casa Fiquei Segunda Terça Na quarta Feira Fomos carros Tardesantes Não estou Querendo Para nós Olha De duas Uma Ou Trocaram O material Coletado Ou eu não sei O que aconteceu Porque nesses exames Tua esposa está com câncer No colo do útero Mas um exames todo Não acerta Câncer No colo do útero Da tua esposa Eu tenho aqui Para te dizer Deus pode até Permitir Você entrar Nessa Todalha Mas Vai Ah não Acredite Nisso Acredite Nisso Adviseda Gusta Nessa Porque nessa Nessa Sonda Tchau, tchau.